E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, atendendo a pedidos aí, eu vou ensinar vocês como que eu compro minhas ergos, tá? Como que eu mando dinheiro pra Binance, pra minha corretora, pra eu tá comprando as minhas ergos. É bem complicado porque não tem ergo. Nas duas corretoras que eu uso, né, que é a Mercado Bitcoin e Binance, nenhuma delas trabalha com ergos. Então a gente tem que fazer uma jogada. A gente tem que mandar dólar ou Bitcoin lá pra CoinEx, que é onde eu uso a corretora que eu uso pra comprar ergos, né? A única que eu tô usando agora pra comprar ergos é a CoinEx. Já tem vídeo aqui no canal, tá pessoal? Aqui ó, como você criar a sua carteira pra guardar as suas ergos, tá? Você que não viu esse vídeo, veja lá. Então você vai comprar e vai jogar pra essa carteira. Então você tem que assistir os vídeos. Pessoal, eu tô começando também agora a entrar nesse mundo aí de investimento. Então eu ainda tô aprendendo e tô comprando. Tô começando a guardar, né? Tô guardando pra ver aí o que é que vai dar, né? Que tem muita previsão boa aí até daqui 10 anos que o Bitcoin vai tá valendo 1 milhão. Então vamos começar. Adas, eu tô guardando adas. Nesse vídeo aqui também você usa a mesma estratégia pra tá comprando adas, porque nessa carteira você pode guardar adas e ergos, né? Então vamos lá, pessoal. Deixar de enrolação. Tá aqui meu canal. Já dá seu like nesse vídeo. Já se inscreve no canal pra você tá vendo aí. Como eu tô começando, você que tá começando também pode se inspirar aí e tá aprendendo. Então vamos lá comprar nossas ergos. O que é que a gente vai fazer? Você tem duas corretoras que você pode tá mandando o seu reais lá pra dentro pra você tá comprando Bitcoin e tá mandando pra CoinEx, que é a que vende ergo. Então tem que fazer essa parada aí. Ó, tem a Mercado Bitcoin e tem a Binance. Você que não tem... Eu gosto da Binance porque as taxas são bem reduzidas. Você que não tem conta na Binance, vou deixar o link aí na descrição pra você tá se cadastrando aí, tá? E ganhando 5% de desconto aí. Então vamos lá, pessoal. Vou usar aqui a Binance, tá? Pra acessar a Binance, você faz o seu cadastro. Aí você tem que mandar um código pro e-mail e pro seu celular. É uma forma de segurança deles, né? Então vamos lá. Vou aqui, tá? Vou dar um pausa aqui no vídeo pra entrar na minha conta. Já vou receber aqui o código. 7, 4, 5, 5, 5, 5. Esse código aqui fica alterando automaticamente. Cada acesso vem em outro código, tá, pessoal? Então não tem problema vocês estarem vendo esse código. Entrei aqui na minha corretora Binance. Eu vou vir aqui, pessoal, ó. Onde eu faço os depósitos, tá bom? Então eu venho aqui, ó, é Fiat e Sport. Vamos aqui, entrar aqui. Pra eu tá fazendo o depósito. Aí aqui, pessoal, ó, tem a opção aqui, ó, depositar. Aí eu vou clicar aqui, depositar. Tá aqui, ó, escolha a moeda, né? Eu vou escolher reais mesmo, que é o que eu vou fazer transferência por Pix. Aqui, ó, transferência bancária. Aí aqui você, ó, aqui já diz, ó, agora você pode usar o Pix. Beleza, ótimo. Aqui eu vou dizer a quantia. Pessoal, eu vou depositar mil reais, tá? Mil. Aqui tem que estar seus dados, tá? Aqui tá meu CPF. Você coloca o seu. Lembrando que pra você tá mandando dinheiro pra Binance, tem que ser da mesma conta bancária do Brasil. Tipo, você usou uma conta do Brasil sua, pra Binance sua. Você não pode usar conta da sua mãe, ou do seu pai, ou de um amigo, pra mandar pra Binance. Tem que ser o mesmo CPF de uma e da outra, pra não dar problema, tá? Então, vamos lá, continuando. Tá aqui meus dados, tudo bonitinho. É... Tem que estar tudo certinho aí. Aí eu venho aqui, ó, continuar. Antes de você fazer o Pix, mandando dinheiro pra lá, você tem que fazer isso aqui. É tipo um avisar pra eles, ó. Tá aqui, eu vou fazer esse envio aqui. Você faz esse pedido. E depois que você faz o Pix, ou a transferência. Vou confirmar aqui, ó. Olha só. Aqui ele já me deu os dados, né? Pra onde eu tenho que mandar esse dinheiro. Tá aqui, ó, o Pix. Pra mim fazer o Pix, ó, eu tenho que usar aqui esse... TNPJ pra fazer Pix. E aqui tem todos os dados que você precisa pra fazer o Pix. Então, agora eu vou dar um pausa no vídeo pra eu tá fazendo esse Pix aí, tá, pessoal? Então, pessoal, vou fazer aqui o Pix pra vocês verem como que eu faço. Pra vocês fazerem aí e ter uma ideia de como que é. Você pode usar o Banco do Brasil. Você pode usar o seu banco pra tá fazendo esse Pix. No vídeo de hoje eu vou usar aqui minha conta Mercado Pago. Que eu tenho um saldozinho aqui. E aí eu vou mandar esses mil reais. Pessoal, você fez a ordem lá no site. Aqui no site de mil reais. Você mande mil reais. Tem que ser igual, entendeu? Eu tenho que bater o valor. Então, vamos lá. Vou aqui em transferir dinheiro. Aí eu vou colocar aqui, ó, CNPJ. Que é o CNPJ lá da empresa da Binance. E vou colocar aqui, ó. Vou continuar. Aqui já aparece os dados lá da Binance. Aí eu vou vir aqui continuar. Aqui ele vai me perguntar o valor. Vou colocar os mil reais, tá? E vou colocar aqui, ó, Binance. Que é pra eu ter um controle. Prontinho. Aí aqui, ó. Arrastei pra cima. Agora eu vou continuar. Tá aqui, ó. Tudo bonitinho aqui já, ó. Mil reais, sem fronteiras. Aí eu venho aqui, ó. Em transferir. Bota aqui meu dedinho pra... Vamos ver, ó. Olha só. Deu tudo ok aqui. Aqui o Pix, né? Já foi feito o Pix lá pra Binance. Então, agora a gente só tem que esperar cair lá na Binance. Demora aí um pouquinho. Demora uns 10 minutos, 20 minutos pra cair lá na Binance. E aí, agora vamos voltar lá pro site da Binance e esperar cair. Então, galera, acabou de cair, tá? O saldo, ó. Vocês já podem ver aqui, ó. 900. Olha só. Já me descontou 10 reais aí nessa brincadeira, né? Vamos lá, pessoal. Agora que eu já tenho reais aqui na minha Binance, o que eu vou fazer? Eu vou comprar Bitcoin pra tá mandando pra CoinEx. Você vai clicar aqui, ó, em carteira, aí Fiat e Spot. Caiu o saldo lá, né? Certo. Então, vamos agora aqui comprar nossos Bitcoins, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Você vai descer aqui e você vai ver a moeda, as moedas que você vai comprar, ó. Tem Bitcoin, tem One Ant, tem Aave, tem ADA, 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 Cardano aqui, ó. Então, eu vou comprar Bitcoin, porque lá na CoinEx aceita Bitcoin, né? Então, vamos clicar aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, em Trade. E aqui você escolhe BTC, BRL, tá, pessoal? Que é Bitcoin em Brasil reais. Clica aqui. Porque o que a gente tem é reais na nossa conta. Então, a gente tem que comprar Bitcoin reais. Chegou nessa tela aqui, pessoal, de Trade, você vai descer, né? Porque você não vai fazer Trade. Aí você vem aqui e marca aqui, ó, Market Order. Aqui, ó, ordem de mercado, né? Preço de mercado. E aqui, pessoal, você coloca o total. Total já tá marcado. E aí você vem aqui, pessoal, arrasta tudo aqui, ó. Que é pra você tá comprando tudo. Se você não quiser comprar tudo de Bitcoin, você marca o valor que você quer comprar. Tá, então, como eu quero comprar tudo, então eu vou aqui, ó, e já vou clicar aqui em comprar. Já comprei, tá? Vamos agora conferir aqui, ó, na nossa carteira, como que tá aqui agora a nossa saldo, né? Tem que tá tudo em Bitcoin agora. Olha aqui, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui agora, ó. Já mostra aqui, ó, quanto que eu tenho em Bitcoin, ó. Tá vendo? Então, eu não tenho mais em reais. Eu não tenho mais em reais. Não tenho mais em reais. Agora eu tenho em Bitcoin. E agora o que que eu vou fazer? Agora, pessoal, que eu já tenho Bitcoin, eu tenho que ir lá na CoinExx. Eu vou entrar aqui no site CoinExx. Você que ainda não tem cadastro, faça o cadastro na CoinExx. É bem fácil, tá, esse de fazer o cadastro nesse site aqui. Que é onde a gente vai comprar nossas ervas. Então, pessoal, eu tô aqui no site da CoinExx, né? Você tem que fazer seu cadastro aí. Aí, quando você fizer o cadastro, você vai ter essa tela aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Em ordens. E aqui eu venho aqui em depósito, tá? Que eu vou depositar. Vou clicar aqui em depósito. Ele tá perguntando aqui, pessoal, como que eu vou depositar, ó. Você escolhe, ó. O tipo de moeda que você vai mandar pra cá. Eu não sei se aqui tem real. B, R, L. Ó. Não aceita reais, viu? Então, a gente vai ter que mandar Bitcoin mesmo. Tá? Ele, aqui, ó. Vou colocar aqui Bitcoin. Tem que marcar aqui o tipo de moeda que você vai enviar. Vou enviar Bitcoin, tá? E aqui tá aqui o endereço, ó, pessoal. Da carteira. Então, eu vou pegar esse endereço aqui. Vou copiar. Vou clicar aqui. Você pode clicar aqui ou copiar assim que nem eu fiz. Vou copiar. Aí você vem lá, aqui no site da Binance, volta aqui, né? E vou clicar aqui, ó. Em... Eu vou tirar. Eu vou aqui, ó. No Bitcoin aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Saque. Tá? Saque. Chegando aqui nessa parte aqui, pessoal, ó. Já tá aqui Bitcoin. E aqui eu vou colocar o endereço, ó. De lá, ó. Da carteira. Lá da... Da CoinEx. Que a gente copiou agora em aqui, ó. Então, pessoal. Aqui você vai escolher Bitcoin, né? A moeda que você vai transferir. Aqui colei já o endereço da carteira. E aqui, pessoal, ó. Eu escolho aqui, ó. Bitcoin. Tá? Olha aqui. Tá aqui a tarifa que eles vão me cobrar. 156 reais. 78, né? Pra eu tá mandando esses Bitcoin lá pra... Pra carteira da CoinEx. Aí eu venho aqui e marco aqui, ó. Máximo, né? Que é tudo que eu tenho de Bitcoin. E vou enviar. E vou enviar. Agora aqui ele vai pedir os códigos, né? Que eu falei. Dois códigos de segurança. Um pro e-mail e outro pro celular. Vou mandar aqui pro e-mail. E vou mandar aqui pro celular. Prontinho, pessoal. Ó. Já enviei. Pronto. Solicitação de saque enviada. Vou aqui salvar o endereço. Vou colocar aqui carteira. Não. Corretora. Corretora. CoinEx. Pronto. Pras próximas já... Deixa eu ver aqui. Vou enviar o código, né? Pra eu tá salvando. Tudo tem que ter esse código. Deixa eu ver aqui no relógio. Qual o código? Pronto. Já salvei aqui a carteira. Né? Bonitinho. Agora eu tenho que esperar cair lá na corretora CoinEx. Agora vamos aqui na CoinEx. A gente tem que ficar verificando aqui a nossa carteira. Você vem aqui pra nós ficar vendo aqui o nosso saldo. Vamos ver aqui. Vamos acompanhar aqui. Ó. Eu tenho isso aqui, né? 0,36 ainda não caiu. Vou esperar cair aqui. Geralmente não demora pra cair. É rápido. Ó. Vocês podem ver, ó. Quando cair aqui, ó. Em Bitcoin. Vai ficar o valor. O saldo. Então, pessoal. Vocês podem ver, ó. Que elas funcionam praticamente da mesma forma, né? É ordem, carteira. Da mesma forma elas funcionam aqui. Essas, essas corretoras. Vamos ficar aqui, né? Atualizando. Verificando. pra aguardar esse saldo cair aqui na nossa corretora. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aquela parte do depósito. Vou dar um pause no vídeo pra gente aguardar cair. Então, pessoal. Olha aí, ó. Já caiu aqui o meu saldo aqui, tá, pessoal? Já caiu aqui o meu saldo. 152 dólares e 87. Que dá 0,0026 Bitcoin, né? Então, agora a gente já tem Bitcoin aqui na nossa Coinnex. Coinnex. E agora a gente já pode comprar nossas ergos, né? Então, o que a gente vai fazer? Agora, olha aqui, ó. Já apareceu aqui o meu saldo. Bitcoin. Agora eu vou... Pessoal, pra comprar ergo, você pode vir tanto aqui, ó. Em Exchange. Aí, ó. Você pode ver que é bem parecido com o da Binance, onde compra. E aqui você colocar, marcar aqui, ó. Marketing, né? Vamos ver aqui a moeda, ó, pessoal. Tá aqui, você vai colocar ergo, né? E RG. Aí aqui ele pergunta, ó. Se você quer comprar com USDT ou com Bitcoin. Eu vou comprar com Bitcoin porque a gente tem Bitcoin, né? Então, tá aqui, ó. Ergo. Você se atenta a isso aqui, ó. Vê se é isso aqui mesmo. Ergo Bitcoin. Vamos lá. Aí você desce. Aí aqui, pessoal, você marca Market, né? Preço de mercado. E aqui ele pergunta o valor que você quer. Você pode escolher aqui, ó. Se você quer comprar todo o seu saldo. Ou você quer comprar apenas isso aqui, ó. 70% ou 50%, tá? 50%. Eu vou comprar tudo, né? De ergo. Mil pila, né? Mil não, porque foi descontado no cento e pouco lá. E assim mesmo. Então, vamos lá, pessoal. E aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, pessoal. Em comprar. Tá? Já pode fazer a compra. Ou, se você quiser também, você pode, né? Tá indo pelo... Por aqui, ó, pessoal. Você vem aqui, ó. Em Ascent. E aqui, ó. Spot Account. Que é onde você vê o seu saldo. Vê tudo aqui, ó. Tá aqui quanto tem, ó. Aí basta você descer aqui, ó. Aqui já mostra que você tem esse saldo, né? E aí você vai procurar aqui, pessoal. Pô, olha aqui, ó. Tem nada aqui também, ó. Pra você comprar. Aqui são as moedas que você pode comprar. E aí, o que que a gente vai procurar? A gente vai procurar por Ergo. Tá aqui, ó. Aí aqui aparece, ó, pessoal. O Ergo. Tá aqui ela, ó. Aí você vai clicar aqui, ó. Em Exchange, né? Também. E escolher aqui, ó. Bitcoin. BTC. Que é o... A gente tem moeda Bitcoin. Então, vem pra essa mesma telinha, pessoal. Então, dá no mesmo, né? E aí, pessoal. Aqui a gente vai colocar Mercado. Ergo, né? Aí você sempre confere aqui, ó. Ergo. Bitcoin. E aí eu vou colocar tudo, né? O que eu tenho aqui, 100%. E vamos clicar aqui em Comprar. Boy Ergo. Aí aqui, ó. Não me perguntar novamente. E aqui eu vou... Ele tá me mostrando, né, pessoal. Quanto que eu quero comprar de Ergo. Aí eu vou e confirmo. Prontinho, pessoal. Já comprei minhas Ergos. Já tenho Ergo. Já comprei Ergo. Não tem mais pra onde correr. Não tem mais pra onde correr. Tá? Já era. Já comprei Ergo. Então, ó. Pra vocês verem. A gente vem aqui em Ascent. E aqui a gente... Spot Account, né? E a gente vai ver que agora o nosso saldo não é mais em Bitcoin. É em Ergo. Olha só aqui, ó. Bitcoin zerou. E aí a gente vai procurar aqui, ó. Vamos procurar, ó. Aí aqui em Ergo, ó. Olha o que eu já tenho, ó. Tá? Então, já era. Agora a gente já comprou Ergo. Pessoal, agora é a matada. Não deixa isso aqui na corretora de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Já comprou? Pô, é isso mesmo. Você vai usar a corretora só pra comprar. Nunca deixa porque a corretora, meu amigo, dá pau e você perde tudo. Então, agora que já tem umas Ergos, né? Agora eu vou aqui na minha carteira, ó. Que já diz aqui, ó. Confirmando aqui minha compra no e-mail, né? Tudo bonitinho. Agora, pessoal. Eu vou aqui na Ioroi, né? Na minha carteira. Tem até vídeo aqui no canal já ensinando como que é a sua carteira na Ioroi. Então, eu vou clicar aqui na Ioroi. Já vai aparecer aqui. E aí, pessoal. Eu vou aqui na minha carteira Ergo pra pegar o endereço da minha carteira. Vamos esperar entrar. Olha só aqui, ó. Ergo e Cardano. Você que não sabe como criar sua carteira, tem um vídeo aqui no canal ensinando como que cria essa carteira aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui em Ergo, tá? E aqui eu vou clicar aqui em Receber, ó. E vou copiar esse código aqui, ó. Que é o código da minha carteira Ergo. Aí, agora eu vou lá na CoinEx. Aqui, ó. Naquele mesmo lugarzinho, tá, pessoal? No mesmo lugarzinho. Aqui, ó. Ordem. Vou fazer de novo aqui, ó. Ordem Spot. Entrei aqui em Ordem Spot. Fica nessa tela. Se você não quiser procurar aqui, você já digita direto aqui, ó. Ergo. Pronto. Já vai aparecer aqui, ó. E aí, aqui, o que que eu faço, ó. Depositar? Não. Eu quero sacar. Withdraw. E aí, pessoal. Aqui, ó. Nessa tela. Aqui, ó. Você vai colar o endereço da carteira lá da Ioroi. Tá? Colei. Aqui, ó. Você clica em All, que é todo, né? Todo. Todas as ergos. Ó. Já colocou aqui, ó. E aí, pessoal. É só mandar pra carteira. Agora, ele vai mandar um SMS pra mim. De confirmação, né? Eu vou aqui. Coloca aqui, ó. SMS. E vou aqui, ó. Enviar, né? Vai enviar pro meu telefone. Vou acolher aqui no meu relógio. Vamos aguardar o SMS. 7015... 7015... 8015... 8015... 8015... 8015... 8015... Olha aí, pessoal. Vou salvar essa carteira. Ergo. Ergo. Vou colocar aqui como ergo, né? E, ó... E, ó... I, ó... Só confirmar, pessoal. Eu confirmar... Eu confirmar... O saque, ó... O withdrawn. Ele vai, acho que, pedir outro código aqui. Creio eu. Não. Só... Ó, ele tá perguntando se eu autorizo. Eu autorizo. Sim. Pedido de retirada. Ó. Confirmar pedido de retirada. Já foi confirmado, ó. Então, eu vou voltar aqui na minha conta agora. E vou aqui, ó... Acessar e ver os meus withdrawals. Aí, eu venho aqui, ó... É... Record, né? De withdrawal. É... Record de saque. Tá aqui os saques, ó. Então, aqui, ó... Tá... Tá... Tá enviando ainda, ó. Esse aqui já enviou. Que foi... É... Aquele dia lá. E... Agora... Já enviou. Agora, eu só vou... A gente só tem que aguardar agora. Confirmar lá na... Na Ioroi. Vamos ver aqui se eu chego. Chegou algum e-mail. Chegou outro e-mail aqui, ó. Agora, ó... Aqui, ó. Já tá informando aqui, ó. Você... A sua retirada foi confirmada. E enviada. Opa! Vamos lá verificar. Vamos verificar aqui na carteira. Deixa eu atualizar aqui que já vai tá... Eu acho que já vai tá confirmado, já. Tá aqui, ó, pessoal. Prontinho, ó. Já tá confirmado, ó. 57. Vamos abrir aqui, ó. É... 16... 16,41. Tá aqui o meu saldo, ó. 57 euros. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta aí. Que eu vou tá respondendo da... Da maneira que eu sei, entendeu? Valeu. Um forte abraço. E tchau, tchau. E aí, tchau.